Olha aí pessoal, praia grande, São Francisco do Sul, com meus peixinhos que deu hoje, pesca de praia, tatuíra e corrupto, olha aí tá o baldinho, vamos contar, olha o tamanho desse, olha só. Um, olha o tamanho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aí rapaziada, coisa mais linda, dez, pampo, tudo acima de um quilo.